Olá pessoal, meu nome é Adelaide Sampaio, sou a gestora pedagógica das unidades adutores aqui em Recife e hoje vou falar para vocês, concurseiros, sobre o acordo ortográfico, o novo acordo, né? O que a gente sabe que já vai ser exigido de vocês nas próximas provas. Então, aqui eu vou deixar só algumas dicas do que seria importante para que vocês se aprofundem em casa. Então, vocês têm que continuar estudando e prestar atenção nessas modificações que aconteceram. Então, dentre elas, claro, a inserção das três novas letras do alfabeto, né? O K, o W e o Y. Lembrar que alguns acentos, eles deixaram de existir como em O, O e o S, como voo, por exemplo. Ele já não é mais acentuado e isso é importante que você lembre sempre. E o E, E, M também é outro que deixou de ser acentuado. Então, prestar atenção no estudo dessas palavras que deixaram de ser acentuada. Eu acho que dentro da mudança, o que a gente ficou para se dedicar mais um pouco, estudar um pouco mais a fundo, realmente é o uso do IFEM. Porque mudou muito, né? Com relação à utilização do IFEM. A gente sabe que agora as vogais, quando elas são diferentes, elas juntam a palavra. Ou seja, auto-escola. Se escreve junto. Quando essas vogais forem iguais, a gente vai separar como contra, ataque, contra, termina com A, ataque, começa com A. Então, a gente vai deixá-las separadas. Com relação às consoantes, a gente sabe se usar R ou S, a gente vai, se não tiver na palavra nem o R, nem o S, A gente vai juntar essa palavra, se for consoante. Como exemplo, anti-projeto. Projeto começa com P, nem com R, nem com S. Caso comece com R ou com S, o que vai acontecer? Esse R e esse S, eles vão ser dobrados e juntos. Anti-racismo, ok? O R de racismo será dobrado. E algumas palavras que continuam com o uso do IFEM e aí vocês também não podem esquecer. Como ex, vice, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró. Esses continuam com a utilização do IFEM. Então, essas dicas são algumas e poucas das mudanças do novo acordo ortográfico. Então, vale a pena ficar atento a ele, estudar, revisar e, mais que tudo, colocar em prática, fazendo exercícios sobre eles. Espero ter ajudado. Muito obrigada.